Senhor, são muitos os meus adversários São muitos que se rebelam contra mim São muitos que dizem ao meu respeito Deus nunca o salvará Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege É minha glória, me faz andar de cabeça erguida Ao Senhor eu clamo em voz alta E quando a morte me ligar, aceitarei a ligação Eu tô tranquilo, sou mais um rapper esquecido No meio do deserto, solidão, marasbo eterno A guerra é dentro da minha mente, fortalezas do inferno A placa eu vi, eu logo li, mesmo não dando a importância Aquele que passar aqui irá perder a esperança O Senhor é meu pastor e nada me faltará Eu sigo armado com a palavra pra poder continuar Sobrevoei por cima dos haters, eles que deram as asas Ficou mudando com a gravidade para eu cair nas suas trapaças Nada de graça, os rap da moda Gosta de hype, gosta de fama Bate de frente com os kamikaze, bota de rap Aqui não engano, Nutella gosta de maçã Gosta de todas, porque todas são iguais Nutella todos são iguais, mas o meu flow é Talibã Al-Qaeda, Boko Haram, tô de bombeta e de raibã Homem-bomba do Hamas Tempestade de areia no céu, chuva de inseto Só Deus pra enxugar minhas lágrimas no deserto No alto meu conforto, nessa terra de conflito De pé, na fé, como José do Egito Fugindo do inimigo, oração na madrugada Preciso do poder da tua palavra sagrada A infeja é uma naja, matando na calada Maldade de odalisca pros jihad é cilada Soldados de faraó, veneno de escorpiões O ouro que vira pó, amigos camaleões Demônios ao seu redor, vitrine de tentações A queda de Alibaba e seus 40 ladrões A prada virou pedra na fraqueza dos Jake Castelos e ruínas no enquadro do Drake O amor virou miragem no tambor do oitão Cobiça e feitiça como o ouro do Sultão Conspiração Satã, pescoço de Saddam Nota C do clã, fez o flow Talibã Devasta plantações, pecado é uma praga Jesus é meu escudo e o Mike é minha daca Na Cresta de Alá, guerreiro de Atolá No deserto do Saara, uma estrela me guia Cada frigante, tripilanta na pirâmide Cheque Mohamed, você colhe o que brante Você tem que ser sim o espelho da mudança Aliviar, gritou, presta atenção no que canta Namastrenta, menastrenta e fúria na caneta Vem no flow o Talibã e os moda não aguenta Duzentos por hora, camelô na disparada Atravessei Sultão, sem um gole de água Dormi de mau jeito, na cama de prego Ser ou não ser, homem bomba é um mistério Ser virgem no aranha ou da lisca lá na trem Da Alibaba, mil ladrões na tempestade de areia Guerra santa, islâmico, religioso, maomé No muro da lamentações, restaurando a minha fé Rapazes que fregam lá em cima não é o que temos aqui Eles que sobem com arsenal pra fazer os nossos cair Oportunistas de merda só querem usufruir Como vou acreditar em quem só quer nosso fim? Como que vou ter respeito com quem não tem por mim? Batifari, a dos canalhas Estamos em estado de alerta, de alerta Enquanto não tá bom pra todos, nunca estará pra ninguém Pois lá em cima é só luxo e aqui vivemos na merda Flow o Talibã, Alibaba e os 40 ladrões Brasil negreiro no congresso é um covil de vilões Cifras e cifrões, rimas e refrões Grupo o Talibã sonhamos com a paz e a liberdade Mas parece ilusões, mas parece ilusões Mano o NK chegou pra somar Cabeça erguida no gueto guerreiro, a vida é curta, xará Destrava na fala, segura, levada, rajada de palavras É flow e canetada, é pontual, não atrasa Sua verdade não falha na hora certa Tipo o resgate do soldado, Ryan não é abra cadabra Nem conto de fadas, afiado como espada Entre guerras de faca, simplesmente do nada Em meio a madrugada, realmente o que acalma é a palavra sagrada Sai logo das erradas, escuta aqui meus parça Seja no Talibã, no Iraque ou na Arábia Jesus Cristo que salva, te conforta e resgata E venceu o deserto, caminhou sobre as águas E agora você consegue entender na real do porquê Que nasceu pra vencer Pega logo a visão, enquanto é tempo, irmão Que não compensa não, abraçar o mundão Pega logo a visão, enquanto é tempo, irmão Que não compensa não, abraçar o mundão Pega logo a visão, pro Talibã Mano Torra, deu um salve, fez o convite Vulgo, encosta, esse é o time Só monstro no apetite 300 é peso, cara cacete Som pesado, embaçado, em tudo os beat O flow é Talibã, pra versátil sem limite E os people que evite O rap anti-moda resiste Sigo rimando com vários loucos Só os milianos que estão no jogo O rap é raiz Faz a favela mais feliz Ver os mano chegar É o que eu sempre quis Sempre lutando, versando Nas ruas sempre estamos O rap, vida, manifestamos Mano Torra, nota C Mano NK, rap, GR13 LP, fogo, R, street Forte 7.1, mento, rap inocivo É nosso Brasil que as coisas acontecem Menor de 12 traficando e ninguém se intromete Pensou no clique-clack Formou no 5-7 E hoje faz história no mundão cantando rap Relato a simples história de um velho sofredor Que deixou tudo de lado Tudo aquilo que passou O sofrimento, as amarguras As histórias ali das ruas Já que é pobre e favelado A realidade é nua e crua Não olha pra trás É pra frente que se anda Coração já calejado Amor e ódio já desde criança E as cicatrizes que deixou ele mais forte Enxerguei uma luz no fim no turno Era Deus com hip hop Ali eu vi que a estrada certa Eu caminhava Pra chegar o grande dia Vai ser longa caminhada Só que eu tô preparado Sei que a vida é uma batalha Já que o flow é talibã Então segura a cima brava Lá vem pedrada Vai rajada Eu assalto a voz armada É mais um louco Mensageiro das favelas e das quebradas E eu salam aleikum Maleku salam Que a paz reina na terra Para o novo amanhã Com muita luta e perseverança A guerra que nós travo Fortaleceu a aliança Chega de ódio Chega de vingança A luz no seu caminho Apagou toda a arrogância Aí você enxergou Outra oportunidade A ganância e a ambição Não valia a sua liberdade Você se tornou Um homem de coragem Travou muitas batalhas Dentro da faculdade Na rua com os cria Fechado com a malandragem Eu sou é talibã Giro pela cidade Salvo comunidade Os loucos de verdade De leste e oeste Norte e sul Paz no amanhã Nocivo chamão Vietnã Flow talibã Flow do talibã Vou rimando até amanhã Poesia lírica deitada no divã Se passe for possível Coloco um dijaban Meu filho sempre foi Han Meu maior fã Sorriso sincero Dele eu espero Sem exagero é mero O mundo tá cheio de otário Não sou assim Tão severo Morte, roubo, favela Teoria tão complexa Luto, choro e viela Estado, fome e sequela O amor está perecível Volta logo Jesus Cristo A divisão dos pães Tá gerando muito conflito Na terra de cego é rei Que é manter seu livre-arbítrio A pobreza de espírito Se esconde em cada sorriso Mas sigo caminhando Em busca do paraíso Pitágoras já falou Que o coração é sem juízo Respeito para o povo É como carne e não osso Quebrando as algemas Do maldito calabouço Aqui o roteiro é triste Não é novela e não é filme É realidade na favela E não história do Cabrini Meu rap é de denúncia E meu flow é taliban Quero ver quem vem do gay Poder sonhar com amanhã As viaturas de rota Quem invadir o cangaíba Pode cricar na captura De ladrão ou tem chacina Tirou, tem bala perdida Que acertou o morador Trabalhador, pai de família Foi acusado de vapor Como vou respeitar Quem veio pra proteger Esculachos, favelada E nos jardins vai se fuder Tá na hora de acabar com todo esse preconceito Queremos mais oportunidade Não tirado de suspeito Quero trabalhar Pra minha família ou sustentar Escola para as crianças Sem motivos pra roubar Vivemos nenhuma guerra Onde o rico explora o pobre Por ser preto é só racismo e fodado Se sou bairro nobre Se eu fosse tipo Osama Já tinha atacado o Congresso Cairia avião da Gol Deixa eu ver político no inferno Sou declarado terrorista Inimigo do Estado Tô cansado de ver um dos meus Dentro de um caixão lacrado Apelidado, medo, rap Última coisa vou dizer Minhas letras são pesadas Mas dão motivos pra viver Minhas letras são pesadas 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 Minhas letras são pesadas